Então, eu faço, há 35 anos eu trabalho com o método Rolf de integração estrutural. Então, eu tenho muita experiência com isso, eu ensino o método Rolf de integração estrutural a esse tempo todo, não, a esse tempo todo não, mas desde 1990 eu estou ensinando o método Rolf de integração estrutural tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Já dei curso na Inglaterra, já dei curso no Japão, já dei curso... Aliás, tudo que eu aprendi de Rolf eu aprendi com você. Então, e assim foi para muita gente, porque era eu que dava esse curso aqui, é o que dou esse curso aqui no Brasil e fora do Brasil. E, então, a gente queria falar um pouquinho de coisas que o próprio método Rolf me ensinou. E eu, então, vou falar disso porque eu acho que é uma informação importante para todo mundo que faz Rolf, que não faz Rolf. É uma informação importante para entender o corpo humano e todos nós precisamos entender o corpo humano. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. O tema vai ser, então, a ação da gravidade, que a gente sabe que é uma força física, mecânica, e no corpo humano. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, na hora que a Nilce estiver falando, vocês vão escrevendo, eu vou anotando aqui e depois ela vai responder. Então, Nilce, vou falar. Então, vamos lá. Eu queria falar da influência da gravidade no nosso corpo. Você já pensou nisso? Bom, todo mundo sabe que a gente vive na Terra, portanto, sob a influência da força da gravidade. Agora, você já pensou que influência isso tem no nosso corpo? A força da gravidade é indispensável à vida humana, do mesmo jeito que a água é indispensável para o peixe. Tirou o peixe da água, ele morre. Tirou o ser humano da gravidade por muito tempo, ele morre. Então, a gente está acostumado a ver e sabe dos efeitos da força da gravidade, por exemplo, nos astronautas, que passam uma temporada fora da Terra. E muito embora eles estejam preparados e tenham ambientes que tentam reproduzir ao máximo a força da gravidade, eles se exercitam, eles continuam fazendo... Enfim, tem uma preparação imensa para eles poderem ficar fora da gravidade. E, assim mesmo, quando eles voltam, eles têm problemas imensos de saúde, de movimento. E é isso que eu quero falar um pouquinho. Por que isso acontece? Porque a força da gravidade é o que alimenta a estrutura humana. Com isso, eu quero dizer o seguinte. Você precisa estar sentindo a força da gravidade para que tudo funcione direito no seu corpo. Desde a reprodução celular até o funcionamento das articulações, até a composição dos ossos. Então, a gente sabe que esses astronautas, quando voltam, têm problemas de osso, de osteoporose, de ossos. Sabemos que as juntas ficam muito... Não funcionam direito, saem do eixo. Eles têm problemas de movimento. E até para o funcionamento dos órgãos, a força da gravidade é necessária. Então, a gente sabe, não é? Que quando a pessoa passa muito tempo de cama, tem uma doença qualquer e por isso fica de cama, vai tendo falência no funcionamento dos órgãos. E, dependendo do tempo que você passe lá, você acaba morrendo. Porque o corpo humano, para manter a vida, tem que ficar em pé no campo da gravidade. Porque, é claro, que se eu estiver na cama, eu também estou sob o efeito da força da gravidade. Mas a gravidade está agindo num outro eixo. Nós precisamos da gravidade agindo sobre o homem em pé, o homem vertical. Por isso é que, quando você passa muito tempo deitado, sem poder ficar em pé, ou sentado, pelo menos, enfim. Sabemos que a vida não se preserva por muito tempo. Muito tempo é muito tempo mesmo. Mas depois de alguns anos que você está deitado, você morre. E, então, porque o que acontece? O pulmão começa a ter problema. Os órgãos todos começam, a cada um na sua função, começam a falhar, a não funcionar bem. Porque nós precisamos, então, esta força da gravidade fluindo no nosso corpo vertical, da cabeça para o chão, é que cria o bom funcionamento de tudo isso que a gente já falou. Dos músculos, dos órgãos, até num nível muito detalhista da reprodução celular. Por isso que a gente precisa ter condições de interagir bem com essa força gravitacional, né? Isso. Ela é fundamental, mas também ela pode, de certa forma, nos causar problemas, né, Nilce? Claro. Então, a gente precisa viver em harmonia com a força da gravidade. A gente não tem opção. Nós estaremos sempre sujeitos à força da gravidade. E o que significa viver em harmonia com a força da gravidade? Não lutar contra ela. Ter um corpo equilibrado o suficiente para poder viver sem luta. O que significa esse corpo equilibrado? Bom, a gente sabe que o nosso corpo é formado por vários segmentos. E que esses segmentos estão empilhados um em cima do outro, não é? Então, nós temos pés, pernas, coxa, pelve, região lombar, torácica, cervical e a cabeça. Bom, tudo isso, quando eu fico em pé, tem que estar bem alinhada. Porque a gravidade estará agindo. Então, se eu estiver meio desalinhada, tudo que estiver fora no lugar, se a minha cabeça quiser viver aqui, vai me dar um bruto problema. Porque o meu pescoço vai estar o tempo inteiro trabalhando para segurar a minha cabeça aqui, porque a gravidade está o tempo inteiro puxando essa cabeça para o chão. Porque essa cabeça não está empilhada no lugar dela, que é aqui. Ai, ai, até preciso fazer um pouco do contrário aqui, porque incomoda isso. Mas o que é que incomoda? É que a gravidade está puxando e eu estou lutando. Agora, se eu estiver aqui, eu não luto. A gravidade passa, flui pelo meu corpo e, pelo contrário, não me derruba, mas me alimenta. Então, essa é a grande ideia. A gravidade nunca é neutra. Ou ela está te derrubando, ou ela está te sustentando no lugar certo. Sem a gravidade, eu não estaria aqui. Eu estaria flutuando aqui por esse quarto, como a gente vê os astronautas, certo? Se não tivesse a força da gravidade aqui, eu não ficava em pé. Eu não consigo. Vocês já viram os astronautas que ficam flutuando lá, deitados pelo espaço, não é? Para eu ficar em pé, eu preciso da força da gravidade. Então, para eu funcionar como um ser humano, eu preciso da influência da força da gravidade. Se não, eu não ando, não fico no chão, não consigo ir para a frente, vou para qualquer lugar. Então, enfim... Tem uma perguntinha aqui para você. Na visão do Rolf, a gravidade não funcionaria como um componente de achatamento? Pois é. Então, aí o que nós vemos? Ela é inevitável. A gravidade estará lá e ela está te puxando para o chão. E é ótimo, porque é só quando você coloca os pés no chão que vem a força oposta de te levar para cima. Então, no método Rolf, inclusive, a gente fala de lift, que tem uma coisa que leva o corpo para cima. Quer dizer, eu não tenho, não é a minha força muscular que leva para cima, é a gravidade. Na hora que eu entrego o meu peso para o chão, vocês conhecem aquela lei da física, que diz que vem uma reação de igual intensidade para cima. Então, é isso, é com ela que nós contamos. Hoje em dia, se fala muito em levity. Então, tem gravidade, que é gravity, e essa outra coisa que se chama levity, que eu nunca vi em português, mas que é uma coisa como leveza. Então, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa da gravidade que puxa para baixo, porque é só quando a gente chega lá embaixo que vem a reação da leveza, que a gente chama de lift. E hoje em dia, nos Estados Unidos, estão chamando, quer dizer, nos Estados Unidos, em inglês, estão chamando de levity. Então, nós temos que ser... Esse é um termo novo, eu não tinha ouvido falar ainda sobre levity. É muito, muito, é muito usado lá agora. O que a doutora Aida Rolfe chamava de lift, hoje em dia, todo mundo, não só os rolfistas, os praticantes do Rolfe, mas todo mundo que fala de corpo, fala de levity. Legal, bacana. É que é o que ela já chamava de lift lá em 1950. E fala. Então, a gente sabe que a gente vive nesse campo, se não tiver alinhado, se a gente tiver uma massa muito desorganizada, Então, a gente vai sofrer justamente um componente de achatamento que vai causar problemas para a nossa vida diária. Cansaço excessivo, dores, má postura. E como nós precisamos dessa força para existir na Terra como seres humanos, nós temos que entrar em harmonia com essa força. Harmonia com essa força significa verticalidade, significa ter um alinhamento o melhor possível no corpo. E como? Como? Como é que a gente conquista? Isso. Na visão do Rolfe. Não, não. Na visão do método Rolfe, a gente consegue isto manipulando o corpo, porque o corpo, ele está embrulhado e amarrado por muitos tecidos moles. Então, músculos, tendões, ligamentos e fáscia. É, todos esses elementos é que mantém a forma do corpo. Quer dizer, o alinhamento do corpo será mantido correto ou incorreto a partir dessas amarras. Se as amarras estiverem segurando torto, torto você estará. E a gravidade vai estar agindo e você vai estar lutando com ela. Agora, se a gente soltar, se a gente conseguir empilhar esse corpo diferente, e para isso nós temos que mexer em todos esses tecidos, na hora que empilharmos o corpo diferente, que a gente chama de alinhar, aí a gravidade flui pelo corpo. E apenas te deixa no chão. E o que permite que venha a reação do Levit. O Nilce, o Takara está falando aqui, pedindo para você explicar um pouquinho por que não temos que forçar a postura perfeita. Porque, para dizer a verdade, é impossível. Você força por um determinado tempo e não consegue manter. Porque forçar a postura perfeita significa um monte, significa a minha atenção consciente no ato de estar em pé. Acontece que quando a gente está em pé, você não pode ficar pensando, estou em pé, eu preciso fazer assim, eu preciso puxar lá, porque você não precisa fazer nada disso se você entrar em harmonia com a gravidade. Agora, se você começar, se estiver fora da gravidade e começar a fazer força para ficar em um lugar melhor, você, uma, não vai durar esse esforço. E esse esforço é um grande gasto de energia que você não consegue manter. Pode ser natural, né? Até porque se você vai em pé, você vai pensar, você tem que cuidar do que você está cuidando na vida. É como respirar, né? A gente não tem que pensar para respirar, né? Exatamente. Isso tem que acontecer naturalmente. Belo exemplo, belo exemplo. Da mesma forma, ficar em pé. Você não tem que prestar atenção para ficar em pé. Você tem que ter equilíbrio no corpo. Então, você fica em pé. Não porque você está fazendo força, mas porque o seu equilíbrio é bom. E quando isso acontece... E como é que a gente perde esse equilíbrio em termos dessas amarras que vão criando no nosso corpo, no tecido conjuntivo, por que a gente perde essa condição de viver em paz com a gravidade? A gente não perde. A gente pode nunca ter conseguido. É outro pressuposto da doutora Ida Rolfe. Nós estamos em evolução. Nós não somos um projeto terminado. O ser humano vem evoluindo para conquistar a verticalidade, para conquistar o viver sobre duas pernas. Então, isso não é um processo terminado. Isso é a nossa tarefa na humanidade, de humanos, é conquistar essa verticalidade. Agora, nesse assunto de evolução, nós somos muito novos. A gente sabe que somos bípedes há não sei quantos anos, centenas, milhares de anos, mas o que acontece é que isso é muito pouco. A evolução vem ocorrendo nas espécies, na vida, há milhões de anos. Então, nós ainda estamos realmente aprendendo a ficar verticais. Nós não sabemos ser verticais ainda. E, além do mais, o pouco que você sabia, você pode perder. Então, quando a gente vive, a gente está em busca de melhorar cada vez mais essa relação com a gravidade. Não tem fim esse nosso processo. Nós, nós, que trabalhamos com isso, que fazemos isso, já conquistamos muita coisa, mas não chegamos no fim da linha. Não chegamos no fim da linha de jeito nenhum. E é essa conquista que a gente continua tentando. Agora, além de que nós não chegamos ainda no fim da linha, essa condição que nós temos hoje, ainda podemos perder por mil questões, por um acidente, por hábitos de uso do corpo muito errados ou desequilibrados. Então, se você usa muito o corpo de uma forma desequilibrada, esses tais tecidos vão todos fazer o que puderem para te segurar lá, porque é difícil. Você está lutando contra a gravidade. Então, tudo que esses tecidos puderem fazer, enrijecer para te segurar naquele lugar, eles vão. Só que aquele não era o lugar ideal. E aí você está amarrado no lugar errado. Então, por uso inadequado do corpo, por acidentes, por traumas, até por questões psicológicas, por questões emocionais, por traumas emocionais que você tenha vivido. E todo mundo sabe que você leva um susto, você segura a respiração. Você suspende no ar e segura a respiração, não é? Aí, se eu ficar muito... Isso aqui, às vezes, eu solto. Quer dizer, normalmente, eu deveria passar o susto, eu solto e volto para o chão. Acontece que, muitas vezes, eu vivo assustada, eu vivo com medo, eu vivo insegura. Então, eu vivo segurando isso tudo para cima. Dali a pouco, mesmo que eu queira baixar, eu não consigo mais. Não consigo mais, porque todos esses tecidos ficaram sólidos. Ficaram eles que deveriam ser flexíveis e estar se adaptando a cada necessidade do momento, deixam de poder se adaptar, porque eles tiveram que enrijecer para me segurar lá em cima. Então, mil coisas acontecem nas nossas vidas que vão nos tirando desse estado de equilíbrio melhor. Tem outra perguntinha aqui, Lince. O pessoal do Instituto da Fáscia está perguntando. O Rolf, além de trabalhar com as fáceas do movimento, elas trabalham também com as fáceas viscerais e as inserções? Então, em princípio, o Rolf também não é... Aliás, eu não estou falando do Rolf, eu estou falando do método Rolf. O método Rolf, conforme criado pela doutora Aida Rolf, se voltava para trabalhar a estrutura do corpo muscular e facial. Agora, com certeza, todas as outras fáceas, viscerais, a fácea, por exemplo, dos nervos, tudo no corpo é envolvido por fácea. Os nervos são envolvidos são envolvidos por fácea. Então, para melhorar a vida da pessoa, você precisa mexer com tudo isso. Agora, o alcance, a busca do Rolf é bota essa pessoa em equilíbrio com a gravidade. E esta gravidade vai ajudar os órgãos, portanto, os órgãos com sua fácea, vai ajudar os nervos com sua fácea. Então, um outro pensamento da doutora Ada Rolf muito importante é que a forma e a função são dois lados da mesma moeda. Então, se a forma estiver correta, a função estará correta. Então, se a forma do meu corpo, da minha estrutura bípede estiver correta, o funcionamento de todos os órgãos desta estrutura estarão também funcionando corretamente. Então, a gente pode trabalhar com tudo o que quiser. Agora, o objetivo do Rolf é, através desta organização do corpo com a gravidade, eu modifico o funcionamento de tudo que está contido nesse corpo. Então, eu não necessariamente manipulo a fáscia visceral, mas eu manipulo todo o abdômen e isto vai influenciar imediatamente toda a fáscia dos órgãos que estão contidos dentro desse espaço. você não precisa, por exemplo, manipular o coração para que ele contido dentro do tórax vai ser trabalhado e isso vai se refletir lá também em todas as vísceras. É claro porque ele está contido lá dentro. Então, se eu estou, se eu crio uma caixa torácica mais espaçosa e mais flexível e com mais movimento, eu dei uma bruta liberdade para o coração funcionar de forma adequada. Todas as as vísceras são atingidas de forma indireta pelo trabalho facial. Completamente. Nem sei se estão indiretas porque se você pensar que a fáscia é uma teia de aranha tridimensional que está dentro do seu corpo, se eu mexo em qualquer parte dessa teia de aranha, eu mexo no corpo inteiro. Isso significa lá dentro também, porque essa teia de aranha está passando, o coração está envolvido nessa teia de aranha. Se eu mexo nessa teia de aranha aqui no seu ombro ou lá no seu pé, esta teia de aranha vai estar sendo modificada em volta do coração, em volta do pulmão, em volta de todos os órgãos abdominais. Então, eu estou sempre trabalhando com tudo, porque sabemos que a fáscia é inteira conectada. Então, a abordagem do Rolf não vai, do método Rolf, não vai, está entrando umas coisas aqui, mas não sei o que que é, deixa aí, o trabalho do Rolf vai por esta estrutura física externa e, através dela, atingindo tudo que está lá dentro. Porque quem, de fato, atinge, vamos voltar para o começo deste vídeo, é a gravidade, é a gravidade fluindo pelo seu corpo que vai fazer os seus órgãos ficarem no melhor lugar possível, que vai facilitar a motilidade que os órgãos têm que ter. Então, se eu não colocar na gravidade, é a gravidade que vai fazer isso. A doutora Ada Rolf tem uma frase famosa, não é? Que ela dizia, nós não somos terapeutas, a gravidade é que é terapeuta. Já fizemos até camiseta com esses dizeres. Foi mesmo. A gravidade é terapeuta, não nós. É que a gente tem... Nós temos que pensar no global e não no particular. Então, pensar numa víscera, eu estou pensando no particular. Mas o que eu acredito é que se a gravidade estiver podendo fazer o seu trabalho, eu não preciso me cuidar da víscera porque a víscera vai estar funcionando. Nilce, você sabe uma coisa que acontece muito nos cursos? É até engraçado porque assim, eu acabei de passar um trabalho de manipulação facial para a região das costelas, né? Ou acabei de ensinar um trabalho de manipulação do padrinho. Já dá de dia que não é da região das costelas. A sua mão está tocando a região da costela e a face está sendo manipulada no corpo. Exatamente. entender que você está manipulando. E eu acabei de ensinar isso, alguns alunos falam, mas você não vai passar uma manobra para o diafragma? Ou, eu falo, você acabou de aprender, né? Porque se a gente estiver no tórax, com certeza o diafragma está sendo trabalhado, né? Então, eu percebo essa dificuldade. E se estiver no pé também. E se estiver no pé também. Se estiver no pé também o diafragma. Gente, eu tenho aqui uma frase, uma coisa da doutora Aida Rolf que eu vou ler, que ela diz o seguinte, isto definindo o que faz o método Rolf, tá? Então, ela diz assim, o método Rolf cuida dos problemas do corpo do ser humano vertical em pé no campo da gravidade. Não olhamos ou tratamos as fixações como eventos isolados, mas como expressões do todo que está fora do equilíbrio. Então, para que o corpo funcione como um sistema holístico e integrado, usamos abordagens corretivas a serviço do todo. não apenas a serviço da disfunção local. Sensacional. Tenha o que tiver, eu vou estar trabalhando em função do todo, de colocar aquele todo em harmonia com o campo da gravidade. E isto vai cuidar de tudo. É que as pessoas têm uma grande dificuldade de acreditar nisso. E só acredita nisso quem já viveu isso. Quem já viveu isso no próprio corpo e quem já viveu isso no corpo de todas. Eu já trabalhei com milhares de pessoas, considerando que, além dos clientes que eu atendo particularmente, eu dou aula, eu estou em cursos e os alunos estão atendendo o tempo todo. Então, eu já participei deste processo de, vamos chamar, verticalização, ou melhor, equilíbrio no campo da gravidade de milhares de pessoas, milhares. Então, eu não tenho como não acreditar. É uma questão que eu não duvido de jeito nenhum. Eu sei que é assim. Eu já vivi isso. Já vivi isso no meu corpo e já vi milhares de corpos viverem isso. Então, eu sei disso. É assim mesmo que a gente melhora a vida de uma pessoa. é trabalhando com o todo. Claro que todo trabalho que você fizer localizado vai ajudar aquele local. Mas, se você não trabalhar o todo, vai ter, pode, é o todo, é a gravidade, gente, é a gravidade que vai manter aquele lugar bem. se você não tiver em harmonia com a gravidade e ela não estiver fluindo pelo seu corpo da cabeça para o chão e o seu peso não estiver sendo entregue para o chão para que possa vir a resposta do levity, que é como se chama hoje e que ela chamava de lift. mas então é isso que vai curar o corpo inteiro e o corpo inteiro sendo curado ele ele tendo recebendo essa energia da gravidade ele consegue resolver os seus problemas isolados. É o próprio corpo, é a gravidade que resolve o seu problema isolado. Porque você não tem um só. Fala. então estão pedindo aqui para você falar um pouquinho sobre a relação das emoções com o corpo. Como é que no método Rolf essas emoções são trabalhadas? Isso, vou falar. Acho bem importante a gente enfatizar muito aqui que nós não estamos falando do Rolf, nós estamos falando do método Rolf de integração estrutural criado pela doutora Aida Rolf. isso eu gostaria que ficasse muito claro sempre. Então, eu vou falar da questão emocional, não é? Bom, a questão, o que é a questão emocional e psicológica? É uma função do homem, do corpo, do ser humano. Agora, o que é o ser humano? Este corpo. Eu, esse ser humano que sou eu, sou este corpo. E tudo que este corpo faz, e tudo que este corpo sente. então, a relação é esta, quem sente, quem sofre, ou quem sente prazer, é este corpo. Inclusive, os sentimentos, as sensações, são corporais, você não tem outro aparelho para sentir, você sente com o corpo. então, se eu estou modificando este corpo, eu estou modificando o que você sente. E esta é a relação. Eu sei que é muito genal, que é abstrata, que as pessoas gostariam que eu dissesse, ah, é porque quando o peito está curto, está curto, você está triste. Bom, quando o peito está curto, quando o tórax está apertado, a respiração não funciona direito. A respiração é o que nos mantém vivos. A respiração, a gente sabe que quando você está com medo, você segura a respiração. Aí, se a sua respiração está permanentemente presa, porque o seu corpo criou uma estrutura que não permite que a respiração faça aquele movimento que ela é obrigada a fazer ou não faça tão amplamente quanto tinha que fazer, ela está segurando este sentimento, este medo. Eu estava com medo, não respiro. Bom, aí o meu corpo enrijece de tal forma que eu nunca mais consigo respirar direito. Eu prendi aquele medo no meu corpo. então, quer dizer, eu estou falando de uma forma muito simplificada, mas a relação é esta. Quer dizer, para que os nossos, os sentimentos causam reações corporais e as reações corporais fixadas não permitem a mudança do sentimento. Faz sentido? Faz sentido. Quem perguntou isso me entende? Já subiu tanta coisa aqui que agora eu não lembro quem perguntou. Eu anotei, mas eu acho que foi satisfatório o que você falou. E a outra coisa é aquela crença, né, Nilce? Que você tem que sofrer uma catarse para liberar uma emoção para resolver um conteúdo emocional e não necessariamente, né? De jeito nenhum. Não é por aí, né? O que precisa é se modificar, inclusive de forma permanente, porque a catarse pode, ela dura um tempinho e passa e pode voltar tudo ao que era. Então, é preciso que este corpo seja mudado para poder receber a gravidade de forma permanente. Aí muda o estado emocional. porque... E é claro que não é permanente e aconteceu e está pronto para o resto da vida e vai ficar aí. Não, amanhã você tem outro medo, amanhã você tem outro susto, amanhã você tem outro tombo que machuca uma parte do corpo e pronto. Você tem que estar permanentemente lutando em busca da gravidade, em busca do apoio da gravidade, da alimentação, da nutrição que a gravidade significa para o seu organismo, para o seu ser total. Está ótimo, Nilce, eu acho que era isso, demos um recado aí, né? Acho que sim, eles que vão nos contar, eles é que vão nos contar, vamos ver o que eles comentam, mas é isso sim que a gente queria fazer e dizer que não precisa ser, não precisa trabalhar com o método Rolf para saber disso, todo mundo tem que saber porque é todo mundo que está aqui nesse campo da gravidade, não somos só nós. Por acaso, nós temos um instrumento que facilita exatamente isso, a verticalidade e a fluência da força da gravidade pelo seu corpo. Legal, legal, Nilce, obrigada, viu? Acho que estreamo bem, né? Agora aprendemos um pouco de live, pessoal. Eu gostei, viu? Eu gostei e poder fazer muitas dessas porque é isso. É isso aí. O método Rolf é simples, basta saber que ele busca harmonia com a força da gravidade. Não precisa complicar, é isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal, valeu, Nilce, obrigada, viu? Obrigada por todo mundo que ficou nos ouvindo aqui e obrigada mesmo pelo entendimento e pela paciência e pela paciência. Valeu, valeu, pessoal, obrigada, hein? e aí e aí Obrigado.